Fala galera, Rede Gamer na área, trazendo mais um vídeo para vocês aqui no nosso canal e antes de qualquer coisa pessoal, já deixa o like no vídeo, faz o seu comentário e se você está aqui acompanhando o vídeo e não é inscrito o nosso ainda, já se inscreve no canal, beleza? Antes de qualquer coisa, faz isso aí para dar aquela moral para a gente, beleza? E hoje a gente vai trazer aqui para vocês no vídeo a nossa visão, a nossa experiência com a beta que foi lançada do PES 2022 para teste dos servidores e a gente vai trazer a gameplay para vocês e a nossa opinião depois de jogar um joguinho, ver como é que está, ver as novidades e vamos compartilhar com vocês o que é que nós achamos da nossa primeira experiência na beta do PES 2022, beleza? Então tá aqui pessoal, abrimos o joguinho, né? Esse aviso aqui, ó, esta versão do jogo está em desenvolvimento e alguns recursos estão sujeitos às alterações no lançamento. Como resultado, o jogo pode travar inesperadamente e alguns recursos da live podem não funcionar como esperado. A Microsoft e a Comanami não podem garantir suporte ao cliente para versões do jogo que estão em desenvolvimento. Então aqui é uma beta do jogo, né? Não é o jogo, não é uma demo, enfim, é para... eles divulgam aqui, que é um teste para performance online dos servidores deles, né? Mas tá aí, ó, aqui, ó. Sobre o teste beta aberto, o principal objetivo da New Football Game Online Performance Test é analisar a estabilidade e a qualidade da conexão dos nossos servidores, além do desempenho do sistema de organização de partidas. Os elementos da jogabilidade e todos os visuais são um trabalho em andamento. Tudo está sujeito a alterações e muitos desses elementos serão melhorados futuramente. Então tá aqui, beleza? E é isso, PES 2022, beta aberta, R$1,00 em Guiney. E vamos ver aí o resultado que a gente tem aqui para essa beta, beleza? Vou botar aqui para buscar uma partida, só tem a opção de partidas online, né? O objetivo dessa beta é o teste de performance online. Então assim que a gente achar uma partidinha, a gente volta com vocês, ok? Aí, rapaziada, estamos no nosso adversário, United vs Barcelona no eFootball Stadium, beleza? Então bora só para a partidinha, para trazer aqui a gameplay para vocês aqui da beta. O cara já deu pronto. Da beta do PES 2022, beleza? PES 2022, performance teste online. Vamos cuidar. Daí pessoal, começando de jogo. Vou falar para vocês que esse não é a nossa primeira partida dentro da beta, tá? Nós já jogamos algumas. Mas eu vou deixar vocês olharem um pouquinho aí antes da gente tecer qualquer comentário, beleza? Rapaziada, é o seguinte. O que é que nós pensamos a primeiro momento que a gente abriu aqui o beta? Que porra é essa, velho? O que é isso aqui que eles botaram para testar a versão online aí do PES 2022? Manos, o que é isso? Os caras anunciaram que há um real em Guine, ia vir aí, disseram que ano passado não ia fazer o jogo, questão da pandemia, iam focar aí no novo jogo, para a nova geração. Aí prometendo aí gráficos, olha esse replay, prometendo gráficos aí para a nova geração de consoles e pá. Mas mano, olha que coisa bizarra. E assim, eu não sou, velho, eu não sou um jogador de PES, tá? É, assim, atualmente eu tenho jogado mais FIFA. Mas todos os anos eu gosto de baixar a demo do PES, eu gosto de olhar como é que tá, porque assim, para mim tanto faz o título do jogo, velho. Eu quero um joguinho de futebol legal ali, para a gente poder jogar, tá certo? E é o seguinte, sempre eu gosto de olhar a demo, desde o último PES, na verdade, que foi lançado, que é o 2020, né? Porque o 2021... O 2021, ele foi lançado só como update de temporada, né? Atualizou o jogo, os elencos, mas é o mesmo jogo. E eu elogiava muito, velho, a imagem do jogo era muito bonita. A gameplay talvez deixasse um pouco a desejar, dependendo aí de como você gostasse mais do jogo. Mas, velho, olha isso. Eu não pretendia fazer nem vídeo aqui para o canal, mas depois que eu joguei, irmão, eu fiquei olhando e disse, ah, não, vou mandar. E aí, o que é que eu fiz? Eu vou trazer aqui para vocês o comparativo aí do PES 2021, que é o PES 2020, velho. E não tem condições dos caras terem passado dois anos para fazer isso aqui. Olha esse gramado, mano. Não dá, velho, não dá. Parece que os caras estão correndo num borrão. Então, galerinha, eu vou trazer aqui uma partida do PES 2021, só para a gente poder comparar, velho. E, assim, torcer para que essa beta não tenha nada a ver com o PES 2022 versão final, beleza? Pessoal, está aqui o PES 2021, que é o PES 2020, tá? Olha a arquibancada do Maracanã em festa. Eu vou fazer até uma alteraçãozinha aqui na câmera. Para a maioria das pessoas, este jogo não vale nada. Mas vai falar isso lá para as torcidas rivais. Se todo clássico, se todo derby vale como se fosse um autêntico campeonato, é claro que esse é mesmo. Vamos lá. Vou deixar isso aqui em meia distância para a gente ver um pouquinho o gráfico do jogo, tá? Mais próximo. Não é o ideal para a gente jogar, porque a gente acaba não vendo assim o campo. Mas vamos lá. O foco é a beta do PES 2022. Cara, beleza que é uma beta. O gráfico não deve estar completo. Mas, mano, esse era o gráfico do jogo de dois anos atrás. O que é que foi anunciado? Foi anunciado ao Real Anguini, por conta da pandemia, foi anunciado que não seria lançado o PES 2021. Seria apenas um update de temporada, né? Foi distribuído até para quem tinha o PES 2020 comprado. Se eu não me engano, você recebeu ou teve que comprar, não tenho certeza. Mas olha o gráfico desse jogo, cara. Olha o gramado. E compara com essa beta do PES 2022. Os caras passaram dois anos para desenvolver o jogo dentro da Unreal Anguini. Mano, para ficar ruim aquilo ali, tem que melhorar muito, velho. Tem que melhorar muito. A jogabilidade lá está travada ainda, né? Acho que dava para ser um pouquinho mais suído o movimento dos jogadores. Está muito parecido com o que já era antes. Pode ser de proposta deles, realmente, que eles queiram aquilo ali. Mas uma coisa que me chamava a atenção no jogo, cara, era o gráfico. Que eu acho um gráfico muito bonito. Principalmente do PES 2020 que lançou, né? E aí o tal 2021. Então é por isso que me chamou muita atenção, cara. Aquela beta, o gramado está horrível. O boneco parece que estão correndo em cima de uma mancha, tá ligado? Nos replays, quando aparecem os bonecos, também está muito feio, velho. Muito feio. E... Ele foi mostrado como um teste de performance para o online, né? Até olhando por esse lado aí, eles estão com muita coisa... Para melhorar, tá? Porque, tá... Você vão ver no vídeo aí da partida que a gente jogou lá, gravou para trazer aqui, a gameplay. Ela constantemente trava e não é da nossa gravação não, tá? É do jogo mesmo. O jogo está travando toda hora. Então eles falam lá que pode acontecer alguns imprevistos, porque é a beta. Mas realmente me chamou muita atenção a qualidade gráfica que foi apresentada nessa beta aberta, velho. Para... Para esse teste de servidores online, velho. Realmente chamou a atenção do ponto de vista negativo. A gente já tinha visto aí na comunidade online, Instagram, no próprio YouTube. Algumas pessoas chegaram a dizer, não, aqui não é a beta do 2022. É um teste aí para... Com a versão mobile. Cara, estão comparando o jogo com a versão mobile, velho. É um teste aí da versão mobile para testar os servidores e tal. E, mano... Tomara que seja. Já vi outras pessoas dizendo que não, que é sim a beta. Tanto que no início lá da beta ele fala, né? Essa é uma beta, tá? Em fase de teste. Ainda vai ter desenvolvimento final ali para jogabilidade e gráficos, né? Mas, mano, se você pensar que o jogo está sendo feito há dois anos. Foi anunciado desde a época do lançamento do PR 2021 que não sairia. Que eles iriam focar no PES 2022. Por conta da pandemia, eles não queriam lançar um jogo aí às pressas. Seriam devido tempo para trabalhar em cima do jogo, né? Mas, mano, na boa, era melhor não lançar essa beta. E para quem é fã da franquia aí, só resta na moral. Torce para aquilo ali não ter nada a ver com o jogo, velho. Nada, nada, nada. Porque não dá, cara. Tá muito feio. A jogabilidade também não tá legal. Você, alguns lances ali, bola cruzada na área. Você bota o seu zagueiro para cabecear. Simplesmente o zagueiro não faz nada, né? Finalzinho da partida ali, eu cruzei uma bola. Meu centroavante não vai na bola cabecear. O zagueiro cortou a bola na direção dele. A bola bateu nele e ele não tem reação nenhuma de tentar ficar com a bola, tá ligado? Então, assim, aquilo ali tem que ser uma versão... A primeira versão lá que eles fizeram dois anos atrás, pensando em lançar os jogos para a nova geração. E aí eles disponibilizaram agora como beta para fazer o teste do online. É a única esperança do PES 2022 realmente sair com alguma qualidade. Porque se essa beta aí tiver alguma proximidade com a versão final do jogo, mano... E aí, infelizmente, para quem é fã de jogo de futebol, só resta aí a tristeza, porque realmente vai decepcionar e muito. Como eu falei, eu não venho jogando tanto o PES, eu venho preferindo jogar o FIFA. Mas desde o 2020 eu falava muito do gráfico do jogo, né? Eu acho o gráfico do jogo muito bonito. Talvez com a jogabilidade um pouquinho melhor, eu até preferisse jogar o PES. Fazer uma brincada no modo carreira, né? Jogando com o Mengão, com o Flamenguista, com os jogadores aí que tem a facecam feita. Então, acaba sendo divertido você jogar com os bonecos aqui do Brasil, né? Já que no FIFA não tem. E dá para você brincar. E sempre acompanhar a franquia, como eu falei, a gente... Pô, lá do Play 2, época de Lingerleven 3, PES... Quem começou lá atrás a jogar jogos de futebol, todo mundo jogou PES em Lingerleven, né? Que era a franquia quando começou. É o nome da franquia lá e tal. Agora é o E-Football, né? Mas é o jogo de futebol da Konami, enfim... Então, para quem gosta, para quem ainda acompanha a franquia, para quem ainda prefere... Eu só digo a vocês que vocês têm que torcer para que o jogo mude muito da beta, velho... Para a versão final. Porque eu acho que ele perde, mas ele perde muito para o PES 2020. Em questão de gráficos, você olhar para o jogo assim e sentir atrativo. Ah, mas é uma beta. Mas é porque está muito ruim, velho. Muito ruim mesmo. Beleza? Então, aí, pessoal, jogamos esse tempinho. Era para trazer um quadro aí comparativo para vocês, beleza? A gente deixa rolando aí as duas gameplays. E ver que eles ficaram aí dois anos. E que, pô, se essa beta chega perto do resultado final do jogo, está muito, muito ruim. Então, é isso, galera. Está aí. É o que a gente tem para mostrar por hoje, né? Foi o que foi lançado. E se você está aí até o final, acompanhou o nosso vídeo, gostou do nosso vídeo, está gostando do nosso trabalho, não esquece, beleza? É muito importante para o canal conseguir crescer dentro da plataforma. Deixe o like no seu vídeo, faz o seu comentário, compartilha com os colegas que acham que vão gostar do vídeo, beleza? Porque aí você dá uma moral muito grande para a gente aqui da Rede Gamer. Está conseguindo desenvolver um trabalho melhor, crescer dentro da plataforma e trazer melhores vídeos para vocês também, tá ok? Então, é isso, pessoal. Por hoje é só aquele abraço. Fui! 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 Fui!